Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. A conversa de hoje será com a vereadora Lucie Duartes, mais conhecida como a professora Tia da Moto, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Tudo bom, vereadora? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Matheus. Olá aos nossos telespectadores. Estar conversando contigo e poder estar, através do nosso canal de comunicação, que é a TV Câmara, poder estar passando um feedback do nosso trabalho, prestando conta do que fizemos e do que estamos fazendo e pretendemos fazer, é sempre muito gratificante e, com certeza, salutar para as pessoas que nos assistem. Vereadora, como é que a senhora avalia, a senhora que já está no segundo mandato, se elegeu pela primeira vez em 2016, se reelegeu em 2020, como é que a senhora avalia esse primeiro ano do segundo mandato? Olha, eu mudei um pouquinho, Matheus, ouvintes, a minha estratégia de trabalho. A gente, quando entra para cá, a gente entra com uma visão. E no passar do tempo, como a gente diz, no conhecer o funcionamento da casa, a gente vai aprendendo. E eu sei que no início, no meu primeiro mandato, eu fui muito polêmica. Mas, muitas vezes, nem sempre ser polêmica traz a solução para os problemas que a comunidade pede, que precisa. Então, estou fazendo um mandato agora mais no diálogo, mais na parceria, mais na construção. Esse meu segundo mandato está sendo um mandato propriamente dito propositivo. Embora tenha aqueles blocos, mas não é questão a bloco propositivo, situação oposição. Não. O meu mandato é um mandato propositivo aonde eu estou apresentando propostas, tanto para a oposição como para a situação, porque precisamos trabalhar pensando sempre no que aquilo que a comunidade precisa. Como é que a senhora se denomina hoje, na atualidade? Situação ou oposição, ou nenhuma das duas? Vamos dizer assim, quando eu comecei em 2021, eu era oposição. Mas no andar da carruagem, bem como eu te coloquei, eu me coloco mais para a situação do que para a oposição, mas independente, com as minhas ideias, com as minhas convicções e com as minhas músicas. Mas por que mais para a situação? Porque como nós estamos falando nos bastidores aqui, eu não tenho que me queixar daquilo que eu propus para o Executivo. As minhas, tantos dos meus projetos, sugestões, foram acatados, foram estudados, me chamaram para adequá-los à realidade da Prefeitura, quanto aos outros projetos meus, que foram feitos até no mandato anterior, que devido à pandemia não puderam ser, foi excepcionado, mas não foi executado. E agora está sendo executado pelo Executivo. Então, assim, eu sempre disse que tudo aquilo que vier em defesa da educação, eu vou ser parceira sempre. E esse governo está, sim, fazendo com que os meus projetos em defesa da educação estão sendo acatados. Claro que a gente sabe, Matheus, que a Prefeitura não está 100% na educação, como gostaríamos. Ainda não estamos com o nosso quadro completo de professores, estamos com um déficit de vagas muito grande, mas a Prefeitura está trabalhando quanto a isso. Em relação à falta de professores, a gente está acompanhando passo a passo e sabe que a burocracia te obriga muitas vezes. Ele ia perguntar, vereadora, assim, o ano passado, uma das questões que o governo sempre ressaltou, inclusive aqui na Câmara se elogiava, era a condução da Secretaria da Educação e muito também ao fato da grande contratação de professores. Parece que tinham sido nomeados mais de 300 no primeiro mandato. E ainda faltam professores? Assim, Matheus, devido à pandemia, as coisas saíram um pouquinho do controle, mas já estamos em 712 professores nomeados entre os dois mandatos do prefeito. Mas o que acontece? Existe uma previsão da aposentadoria? Existe, sim. Só que, vou te pegar o meu caso, para ficar bem claro, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Eu tenho tempo hábil para me aposentar. Eu tenho 36 anos. A hora que eu quiser eu me aposento. Então está lá prevista a minha aposentadoria, mas eu não pedi. Assim como está prevista de muitos outros, mas não pediram. Agora, o que aconteceu com a pandemia? Enquanto eu estava em remoto, ninguém estava pedindo, porque não tinha por que pedir. Agora que voltou o presencial, inesperadamente, houve muitos pedidos de aposentadoria. E isso não estava programado. Bom, mas como é que eu vou prever se a Lucy vai ou não se aposentar? Só quando ela pediu mesmo. E aí ela não pedia, não pedia, não podia, e daí de uma hora para outra ela pediu. Não estava na previsão de nomeação. A mesma coisa foi muitos que durante o ano, os dois anos da pandemia, faleceram, foram embora. Isso não estava programado. A pandemia fez uma mudança muito grande. Deve ter também, como tem em qualquer outro concurso, em qualquer outra área, pessoas que passam e de repente fizeram concurso simultâneo para um outro município e acabam indo para um outro município. Exatamente. E aí que eu ia entrar nesse ponto. Existe um tempo legal. Nós temos que esperar 45 dias. Eu chamo para nomear o Mateus. O Mateus tem até 45 dias. 30 para nomeação e 15 para posse. 15 para posse, exatamente. 45 dias. Esse tempo, o Mateus tem 30 para dizer se quer ou não quer. Aí chega lá no 29º dia, o Mateus diz que não quer. Parou tudo, eu tenho que chamar, nomear outro e corre o mesmo prazo. Quando acontece, às vezes, Mateus, e já aconteceu, e a gente acompanha muito isso, nomeia uma professora, ela vai lá e pede para colocar no final da lista, porque ela não tem dinheiro para pagar os exames médicos exigidos. Então, está faltando também, assim, muitas vezes, entender o lado humano. O lado humano. Se você está desempregado, você não tem dinheiro. Você não tem o plano de saúde. Então, agora, com a nova legislação, principalmente, para as professoras nomeadas, o número de exames é muito grande. Vai dar mamografia a tudo que é tipo de exame, e isso demora para vir o resultado, demora para marcar o exame. Então, tem um tempo que a gente não pode quebrar. Tem que obedecer. Aí acontece, bom, apresentou, tudo está lá, eu quero ser nomeada na escola Y. Na escola Y não tem vaga. Aí me nomeio na escola X, mas ali eu não quero. Aí corre tudo de novo. Não, eu não aceitei. Então, pô, mas a senhora tem que sumir. Não, mas lá eu não quero. Então, tem que chamar outro para aquele lugar que eu não quis e eu passar para trás da fila. Aí já passou os 45. Já passou os 30 da nomeação e os 15 para a posse. Aí vai ter que correr atrás de outro para aquela vaga que tu achava que estava completa. Eu tive na escola Fontoura Ilha a questão de, acho que umas duas semanas, estava faltando 15 professores. 15, numa única. Dois dias depois que eu estive lá, foram nomeados 12. Desses 12, 4 não quiseram ficar lá. Aí tu volta de novo. São 8 que, de todos aqueles que faltavam, 8 assumiram. Ainda tem um déficit de 7. Exatamente, um déficit de 7. Então, tudo isso demora. Mas eu acredito sim, Matheus, que já está praticamente solucionado. Ainda faltam alguns. Falta. Mas não é aquele número exorbitante que estavam colocando. E, inclusive, Matheus, eu fiz um pedido de formação para a Secretaria de Educação aonde constava 176 professores. Não é isso. Venho... Como é que eu vou te dizer assim? Foi passar nominalmente aonde falta. Na escola tal falta português, na escola tal matemática, a que anos iniciais. Então, não chega a esse número que foi passado. É um número bem menor. Vereadora, dando sequência à questão da educação, a senhora é membro de duas comissões permanentes. Uma delas é a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, que a senhora, acho que sempre... Sempre, desde que entrei para cá. ...integra essa comissão como presidente e vice-presidente, como membro. Esse ano, a senhora é membro. Exato. E, recentemente, essa comissão recebeu a visita de duas professoras e membros do Simprosme. Isso. Que relataram, entre outras coisas, a questão do número, segundo elas, exagerado, de exames que estão sendo pedidos para os professores. E também a falta de estagiários para a educação infantil e de monitores para a educação especial. Isso. A senhora, que é servidora da educação e atua nessa área, como é que está essa situação? Assim, foi estabelecido, e essa casa também aprovou, um teto. Era o número de monitores e de estagiários para a educação. Esse teto não pode ser ultrapassado. Ele já chegou no limite. Agora, o que precisa ser feito? Um outro, uma adequação, um decreto aumentando o teto. E é isso que está sendo feito. Mas qual foi a preocupação da Secretaria de Educação? Eu não estou aqui para defender a Secretaria. Não é isso. Mas qual foi a preocupação primeira da Secretaria de Educação? Foi nomear os professores. Que esse, sem um monitor, sem um estagiário, sem um cuidador, a aula acontece. Agora, sem um professor, não acontece. Então, a preocupação da Secretaria, antes de partir para isso, foi estancar, completar o número de professores que faltam. No momento em que o Estatuto Sanado vai se trabalhar o aumento do teto de monitores e estagiários. Acontece também uma coisa. Vamos pegar o estagiário. O estagiário tem que estar, ou ele tem, no mínimo, 16 anos, estar cursando o ensino médio ou no segundo semestre do ensino superior de áreas afim. Bom, a nossa universidade começou agora. Então, tu não tinha de onde pegar mesmo, além de ter estourado o teto, por mais que nós, que a Secretaria de Educação aumentasse o teto, de onde iria chegar. As aulas presenciais também começaram agora há pouco. E aí, houve a dificuldade, está acontecendo a dificuldade. Mas eu acredito, pelo que estou vendo, os movimentos, que assim que sanar os números de professores, a universidade já estiver apta a dar o certificado para que você possa ser um monitor, um estagiário, também será sanado esse déficit que acontece. e com certeza já está sendo feito o estudo junto às equipes diretivas das nossas escolas do número que precisa para esses monitores e esses estagiários. Vereadora, a senhora, se eu não estou enganado nos meus cálculos, a senhora, pela segunda vez, está como vice-presidente desse parlamento. A senhora foi vice-presidente... Terceira. Terceira vez? Terceira vez. Então, estava enganada. A senhora foi vice-presidente da vereadora Cida, do vereador Bolinha e agora pela terceira vez... Do vereador Valdir. Do vereador Valdir. Como é que está essa terceira experiência? Como é que está sendo esse ano enquanto vice-presidente novamente? Vamos dizer assim, com o vereador Bolinha foi um ano atípico. Foi a pandemia... Primeiro ano de pandemia. Foi o primeiro ano de pandemia, todo mundo perdido, ele perdido, eu perdido, vereador perdido. E a gente levou. A gente conseguiu levar num... num bom trabalho exatamente pela integração minha com o vereador Bolinha. Que a gente decidia tudo junto, que a gente conversava com a vereadora Cida. Foi fantástico também. Eu não tenho o que dizer assim, não. A vereadora Cida, inclusive, posso te dizer assim, eu exerci a presidência interina muitas vezes. Exatamente por ela ser médica e precisar muitas vezes se afastar devido aos plantões, devido ao compromisso profissional. eu assumi muitas vezes, né, congressos que ela tinha, que fora, que fora da cidade, devido a ser médica, eu assumi várias vezes. Converam a bolinha, nem tanto, porque foi a pandemia. Não tinha muito. E com o vereador Valdir, eu vou te dizer assim, parece que a gente tem a mesma visão. Nada acontece na casa sem nós conversarmos, eu e o vereador Valdir. É uma integração muito grande. não assumi no lugar dele, só a vez que ele tirou aqueles diazinhos, mas parece que eu estou sempre decidindo com ele os rumos da casa. Está sendo fantástico. Aí todo mundo me pergunta, mas tu quer ser presidente? Não é, não. Nunca foi a menina dos meus olhos. Se um dia vier a acontecer, vai acontecer pelo desenrolar do contexto, mas não. Por que viste? Porque eu acho que nos bastidores, Matheus, eu posso fazer muito mais. O compromisso de estar presente praticamente 24 horas do dia te deixa engessada para te tomar algumas atitudes extra. E aí chegar, olha o vereador Valdir, olha o vereador Bolinha, olha o vereador Alicida. Eu, como vice-presidente, fui lá e vi isso. Eu tenho mais liberdade para girar naquilo que a casa precisa. Um círculo. Exatamente, exatamente. Um trânsito mais facilitado. Enquanto eles, como presidente, tinham que ficar presos aqui dentro. Para os compromissos que o cargo em si exige, eles ficam mais presos. E a vice não. A vice pode girar mais nos bastidores. E eu costumo dizer assim, às vezes, os bastidores te traz mais granho do que tu estar na linha de frente pessoalmente. Vereadora, se debate muito e a senhora também debate esse tema como outras parlamentares dessa legislatura e de legislaturas anteriores, que é a questão do aumento da participação das mulheres na política. Do aumento da participação das mulheres na Câmara de Vereadores aqui de Santa Maria e de outros municípios, da participação das mulheres também nos cargos de poder e de chefia dos mais diversos órgãos, inclusive dos parlamentos, dos poderes executivos e assim por diante. Santa Maria, a primeira mulher a se eleger vereadora aqui em Santa Maria foi a professora Helena Ferrari em 1951 e começou a exercer o seu mandato em 1952. Nós tivemos depois várias mulheres e dos anos 90 para cá esse número tem aumentado. hoje em dia nas últimas legislações nós temos uma média de 3 a 4 parlamentares eleitas. Mas durante todo esse tempo da existência do parlamento de Santa Maria nós só tivemos quatro presidentes. Por que será que as mulheres ainda mesmo tendo notoriamente a gente vê uma evolução da participação feminina por que as mulheres ocupam tão pouco esses passos maiores assim na sua visão? Olha, eu acredito isso às vezes porque um pouco também é por falta de interesse da própria mulher. Como eu te falei aqui agora eu quero ser não, não quero. Na atual conjuntura no momento não é o meu sonho. Mas assim, numa casa onde a grande maioria é homem a mulher leva uma certa desvantagem nesse sentido. Para nós termos a certeza maior de uma mulher ocupar um cargo de presidente já ocupou tivemos inclusive um semestre uma mulher e no mesmo ano do semestre que foi a vereadora Dave e o vereador Werner Rheim cada um foi um semestre eu acho isso salutar desde que os dois estejam na mesma linha porque mudança dentro do mesmo ano é muito complicada. Então acredito sim que essa inversão de um semestre para o outro os dois tem que estar na mesma linha. Mas eu acho que é um pouco de falta de interesse da mulher mesmo. O que eu não estou vendo agora nessa atual legislatura eu não vejo falta de interesse. Nós vemos que as vereadoras que estão aqui hoje são muito atuantes. e querendo ocupar o seu espaço mas nós não estamos encontrando respaldo de outras mulheres. Se nós tivéssemos na casa mais mulheres parlamentares a história seria diferente. Você pega aí quantas mulheres estão em presidente da comissão aqui agora acho que nenhuma nenhuma comissão é precedida por mulher. Nesse ano é. Nesse ano é. Ano passado teve a vereadora Marina dos Direitos Humanos e a vereadora Roberta da COF. Da COF. Exatamente. Esse ano já não tem mais nenhuma porque foi desinteresse nosso ou foi vamos eu não queria dizer tanto assim mas foi falta de abrir espaço para nós assumirmos. os homens não abriram espaço. Se me perguntasse assim tu queria ser presidente da comissão da educação? Queria. Tu queria ser presidente da CCJ? Queria. Mas olha aqui na CCJ eu sou a única mulher. São seis homens e uma mulher. Então aí falta um pouco mais de parceria do próprio homem e um pouco mais de imposição nossa por não termos outras mulheres junto a nós. Vereadora a senhora tem dois projetos de sugestão ao poder executivo todos relacionados dois relacionados ao funcionalismo de alguma forma um que determina o reajuste do valor concedido ao vale aos servidores do poder executivo municipal o vale alimentação e o outro que declara que o magistério público municipal adotará o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de educação básica conforme definindo a lei federal 11.738 de 2008 como é que está essa questão a senhora tem conversado com o executivo sim em relação ao do magistério ele foi acatado em partes não foi os 33 mas os 33 era o teto como nós estávamos conversando anteriormente só que hoje dentro do meu projeto de lei nenhum professor pode estar ganhando menos que o piso e não tem então o meu projeto de sugestão foi acatado eu fui chamada para conversar com a secretária Michele de finanças para ver até onde poderíamos avançar porque assim se você pegar para analisar financeiramente o município não precisaria dar o 21.05 para chegar a todos os professores ganharem o piso ninguém ganha menos que o piso mas a gente avançou um pouco mais claro que nós queríamos mais queríamos com certeza esse esse piso esse aumento que foi dado essa reposição salarial não é piso vamos deixar claro aumento foi dado de dois dois e um pouquinho por cento porque os 18.89 foi reposição mas também Mateus não precisava dar isso porque a lei não disse que tanto para o funcionário como para o magistério não precisava ser retroativo como foi 2019 2020 2021 foi a soma tanto que vem em forma de três projetos aqui para dentro o executivo e aí entra que quando eu fui discutir debater a questão do piso eu também já aproveitei e debati a reposição dos funcionários incluir junto dos funcionários na nossa negociação minha e da secretária Michele entrou todos aí depois que chegamos ao consenso que 19.89 seria um índice que iria atingir aos nossos objetivos aí nós passamos para pedir o aumento que foi dois pontos alguma coisinha aí mas eu posso te dizer assim o executivo me chamou para conversar me chamou para dialogar e em relação ao vale alimentação estamos em ampla negociação existe sim já estudos para ser fornecido para ser adequado por parte do executivo também aí sim é aumento porque não tem teto não tem índice não tem reposição do vale alimentação para dar um aumento ao nosso vale alimentação dos funcionários porque se nós formos comparar o vale alimentação daqui do funcionário do legislativo com do executivo é mais de 100% a diferença mas a gente acredita sim que até o final desse semestre nós possamos chegar a um índice para um aumento também aí sim aumento do vale alimentação e eu posso te dizer assim a secretária Michele está sendo ímpar em chamar para negociar em chamar para conversar para estudar porque nós também temos que cuidar a lei da responsabilidade fiscal não pode ultrapassar aquele 54 então eu não posso chegar e dizer assim não eu quero 100% de aumento e aí chega lá passou o 54 aí o prefeito vai responder por isso então a gente está fazendo isso e também tendo cuidado do que está acontecendo de arrecadação do município para poder chegar ao nível máximo que nós queremos mas eu tenho só agradecer ao executivo por isso eu te disse situação oposição mais para situação realmente porque eu estou sendo ouvida estão me chamando para conversar então claro que onde existe o diálogo existe o bom senso vereadores estamos infelizmente chegando no final desse programa queríamos agradecer a senhora por ter se colocado à disposição para vir falar um pouco mais da atual situação retrato do seu mandato nesse momento muito obrigado eu só quero registrar antes de tu encerrar que uma lei minha de 2019 que é a lei da distribuição do absorvente para meninas das escolas municipais foi aberto agora a licitação do pregão na prefeitura e será fornecido não foi antes por causa da pandemia mas acredito que até final de abril as escolas estarão recebendo porque daí não foi um projeto de sugestão foi um projeto de lei que foi seccionado pelo prefeito tá certo eu que agradeço um espaço e nos colocando sempre à disposição da população gabinete 12 que na câmara de vereadores está sempre aberto para a nossa população tá certo obrigado vereador também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo ressaltamos que a utilização de máscaras nesse programa foi flexibilizado nós da equipe da TV Câmara optamos por seguir usando a proteção contra a covid-19 mas aos nossos entrevistados é facultado a escolha de utilizar ou não utilizar a máscara siga acompanhando as nossas redes sociais o nosso canal aberto 18.2 e até o próximo retrato público e até o próximo